E hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer pra vocês a resenha completíssima de um perfume bem fresco, com nuances mais aquáticas, sem aquele cheiro de calone que todo mundo odeia por aí. E eu estou falando do Riviera Breeze, da empresa Asa Parfums, e ele é um contratico do French Riviera de Mancera. Um perfume de nicho, que custa bem caro por sinal. E aí, bateu aquela curiosidade? Vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixe seu like e vem comigo. Por acaso, você já pensou em ter um perfume fresco pra utilizar como assinatura, que suporta as mais altas temperaturas? Porém, com aquele cheiro diferenciado, um perfume diferente de tudo que você já sentiu? Um cheiro de praia? Pois é. Hoje, eu vou contar tudo pra vocês a respeito do Riviera Breeze, da empresa nacional Asa Parfums. E ele vai te entregar exatamente isso. Um perfume que remete, que lembra bastante, cheiro de praia. E ele é um contratipo do French Riviera de Mancera, que é um perfume de nicho caríssimo, difícil de você encontrar por aí. E quando você acha, prepara o bolso, porque com certeza é uma facada. Porém, eu consegui um decante do French Riviera para fazer algumas comparações e entregar uma resenha um pouquinho mais detalhada pra vocês. Então, só mostrando aqui mais de perto. Não sei se vai focar. Pronto, focou. Bom, gente. E quem me enviou esse decante foi o meu amigo Francis, do canal 7 Fragrances. Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço pra você. Salvou demais. E se você ainda não conhece o trabalho do Francis, não conhece o canal dele aqui no YouTube, só lamento, você está perdendo um dos melhores canais da perfumaria nacional. Vou deixar passando aqui no card. Depois desse vídeo, dá uma conferida no canal dele, que realmente é um trabalho excepcional. Então, falando aqui do perfume da Asa Parfum, mostrando a apresentação pra vocês. Olha só que frasco lindo, cara. É uma apresentação muito bacana. Frasco de 55ml e fragrância na concentração eau de parfum. E essa aqui é a caixinha. Mostrando mais de perto pra vocês. Aqui atrás, algumas informações. Lote, composição, registro da Anvisa. E o perfume fica armazenado aqui dentro. Uma apresentação realmente muito bacana. Agora eu vou borrifar o perfume da Asa Parfum. Aqui no meu braço esquerdo. E vou borrifar o French Riviera. Aqui no meu braço direito. Pra pegar a saída das duas fragrâncias. Porque é onde você vai ter, assim, a maior discrepância, digamos assim. O que que acontece? Ele abre bem cítrico, com limão, tangerina. Um lado especiado mais fresco de gengibre com pimenta preta. Mas o perfume da Asa Parfum dá um soco no nariz. Ele abre mais cítrico. Essa nota de limão com tangerina é mais agressiva. É um pouco mais áspera. Tá presente aqui o gengibre, a pimenta preta. Mas, digamos assim, o perfume de manceira, ele abre mais equilibrado e um pouco mais suave também. Ele abre fazendo carinho nas suas narinas. O perfume da Asa Parfum já abre dando uma porrada. É basicamente isso. Essa talvez seja a principal diferença. Nos primeiros quatro, cinco minutos iniciais, aonde o perfume da Asa Parfum é mais cítrico. Na verdade, bem mais cítrico. Mas isso não quer dizer muita coisa. Até porque essa diferença é apenas na saída. Com aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, os perfumes já estão muito parecidos. Comparando lado a lado, eu daria ali uma nota 8,5 ou 9. Realmente é uma nota muito alta no quesito similaridade. E com uma boa performance também, já já eu vou chegar nesse quesito. Então, passando essa saída cítrica, mais porreta, com essa nuance mais especiada, mais fresca. Você vai perceber que a nota de almíscar que está presente na base vai tomar conta da fragrância. É uma das notas principais que você tem na composição desse perfume aqui da Asa Parfum. E também no perfume de manceira. Então, o tempo todo ele se comporta de uma forma bem almiscarada, confortável, macia. E você vai perceber esse lado mais oceânico, mais aquático e mais salino também. Sem trazer aquela molécula chata de calone que todo mundo reclama. Que deixa um cheiro enjoativo de clara de ovo na pele. Aqui você não tem isso. É um acorde oceânico, almiscarado, com esse aspecto salino. Que realmente traz uma brisa de praia. Na minha pele, eu não estou brincando não. Ele traz cheiro de praia. É como se você estivesse andando ali no fim de tarde, numa praia. Alguma coisa desse tipo. Então, o acorde principal que você tem aqui é a nota de almiscar, com essas notas oceânicas e esse toque salino. Tem mais coisa. Claro, temos sim. Uma flor de tiaré, que muita gente fala que lembra um cheiro assim como se fosse um óleo de coco, sabe? Mais ou menos, na minha pele não traz muito essa característica. Você tem mimosa e você tem uma combinação de vertiver com árvore de pinheiro, que vai trazer uma nuance um pouquinho mais esverdeada, compondo assim de uma forma mais brilhante esse acorde olfativo que está presente aqui. Resumindo, é um cheiro de praia que você tem aqui, envasado dentro desse frasco da Asa Parfums. Um cheiro diferenciado, um perfume compartilhável, homens e mulheres podem utilizar tranquilamente. Ele não é um perfume feminino e nem masculino. Realmente, ele é um perfume muito compartilhável. Agora, falando a respeito de versatilidade, ocasiões que vocês podem utilizar essa fragrância. Gente, é um perfume pau para toda obra. Vocês conseguem utilizar em qualquer temperatura, em qualquer estação climática e em qualquer ocasião. Não interessa se você vai utilizar para ir no trabalho, escola, faculdade, um jantar romântico, uma reunião de negócios, um barzinho com os amigos. Ele vai te atender. Ele só não tem aquela pinta de perfume baladeiro. Ele não é aquele perfume denso, extremamente doce, oriental. Tem um leve adocicado de uma forma bem sutil, mas ele é um perfume assim para uso mais diário, sabe? E ele combina com bermuda, chinelo e camiseta, terno e gravata, um esporte fino. Qualquer coisa, qualquer vestimento, qualquer estação climática, qualquer temperatura, ele vai se encaixar. E isso é um ponto muito positivo. Outro ponto muito positivo é a performance dessa fragrância, que é excelente na minha pele. Uma projeção de mais ou menos 2 horas, de forma moderada para alta, não é exatamente uma bomba atômica, mas ele deixa um rastro bem bacana. E depois ele se aproxima mais da pele, fixando em torno de 9 horas. Para um perfume mais fresco, que tem esse lado mais aquático, com breza de mar, é uma baita performance. Na verdade, ele fixa e projeta até mais do que o perfume de manceira. O perfume da Asa Parfums é um pouco mais denso, ele tem um pouco mais de punch, você consegue perceber isso. Na minha pele, o French Riviera projeta em torno de 1 hora e meia a 2 horas, de uma forma mais comedida, mas ainda assim é uma boa projeção, chama atenção e uma fixação ali na casa das 8 horas. Ou seja, no quesito performance, o perfume da Asa Parfums é um pouco melhor sim. Bom gente, então essa foi a resenha completíssima do Riviera Breezy, da empresa Asa Parfums. Pra mim, é um dos melhores perfumes da marca atualmente, e é o melhor perfume fresco da marca que você pode ter na sua coleção. E ele é simplesmente o meu favorito pra utilizar no dia a dia como perfume assinatura. Pra mim, ele é o melhor perfume da empresa. Se você já conhece, deixe sua opinião aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia. E se você quiser adquirir esse ou outros perfumes da empresa Asa Parfums, vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, o link do site, cupom de desconto, eles vendem também decante, flaconete com 17ml, se você quiser testar o perfume antes de arriscar num frasco grande, beleza? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês, e convidar a você que chegou até o final desse vídeo, ainda não inscrito no meu canal, que você já possa estar se inscrevendo, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal, e não esquece também de deixar aquela pancada, aquela borrifada no like, pra fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!